Alô meus amigos das duas rodas, também dos amigos dos ferros, se você tem paixonite aguda por musculação e moto, agora vai ter o canal Cerdinhas Bike, que nós vamos abrir falando sobre moto e musculação, bodybuilding, nutrição, biomecânica, não importa, alguma linha de pensamento que eu esteja naquele momento falando e filmando alguma coisa do nosso passeio de fim de semana. de uma pista, de uma estrada, de uma rua, não importa, mas para dividir com vocês a minha paixão por musculação e pelas duas rodas. Um abraço!